Você, empresário, que está buscando segmento de lençóis, nós temos um diferencial muito grande, que somos imbatíveis nesse segmento desse produto. Nós temos a melhor estampa, o melhor tingimento, a melhor estrutura para você, cliente, que está buscando esse tipo de segmento. Com certeza, o melhor preço tem que buscar a Izabatec sempre. Obrigado.